E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerds Sem Limites, eu sou o Bruno Acanadim E galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar da Sentai Film Workers, nós vamos falar do High Dive pessoal Porque bomba breaking news, eu tô gravando esse vídeo logo depois que saiu essa notícia bombástica E que pode mudar completamente o cenário da guerra de streaming de anime É mais um duro golpe na Crunchyroll porque foi anunciada uma parceria entre a Sentai e a MBS Para exclusividade de animes para o High Dive Sim, é isso mesmo que vocês ouviram Mais animes se tornando exclusivos do catálogo do High Dive streaming O que quer dizer que são menos animes chegando na Crunchyroll O que que tá acontecendo pessoal Então galera, vamos explicar, vamos contextualizar melhor essa notícia Nós somos pegos por essa notícia agora, nesse final de semana E que pode mudar, mudar muita coisa, muita coisa mesmo E fica bem ruim pra gente que é fã de anime otaku aqui no Brasil Porque o High Dive já faz um bom tempo que ele não está mais disponível no Brasil Então a gente vai ficar sem esses animes de forma oficial Mas vamos explicar melhor isso daqui, né Basicamente o High Dive, ele é um streaming de anime igual a Crunchyroll Ele é um streaming concorrente da Crunchyroll Ele é uma outra plataforma de serviço de streaming de anime E até o ano passado ele estava disponível de forma oficial no Brasil Mas por algum motivo, a gente não tem aí maiores explicações Não sabe se foi falta ali de audiência, de assinantes, de usuários Mas o High Dive anunciou a saída do Brasil E atualmente ele está disponível em poucos países Ele está disponível nos Estados Unidos E em um ou outro país aí, não me lembro agora Se duvidar, ele está disponível apenas nos Estados Unidos E se tornou aí para muitos otakus, muitos fãs de anime Um grande inimigo por causa disso Não pelo serviço de streaming em si Que tem ali suas críticas e tal É uma plataforma que muita gente fala que tem ali seus problemas Mas o maior problema de todos é a falta de acesso Então ele é um serviço de streaming que está prendendo vários animes E animes bons, animes ali interessantes da galera assistir Então fica aí bem limitado o número de pessoas que podem acessar, assistir o High Dive E um grande golpe, um duro golpe que nós tivemos ano passado Foi a retirada de todos os animes da Sentai Filmworks da Crunchyroll Eu não tenho maiores detalhes Mas parece que existe uma treta entre a Sentai e a Sony E quando a Sony comprou a Crunchyroll e fundiu com a Funimation A Sentai Filmworks saiu fora e jogou seus animes todos no High Dive E deixando ali com menos conteúdo na Crunchyroll E parece que agora a situação vai ficar pior Mais animes devem sair da Crunchyroll E futuros animes da NBS se tornarem exclusivos do High Dive Então é bem preocupante isso daí Mas galera, já já eu comento mais sobre isso Vamos primeiro ver aqui a notícia em detalhes Então vai estar na tela a notícia vindo diretamente aí do site Mundo dos Otakus Que é um site ali especializado em animes, mangás e filmes e games baseados em animes e mangás Eu vou ler aqui pra vocês, já já eu comento mais hein Vamos lá aqui ó Sentai Filmworks adquire exclusividade de animes da MBS Para exibição no High Dive Então aqui ó A Sentai Filmworks, uma unidade da MC Networks Fechou um acordo com a Mainit Broadcast System O MBS do Japão Para obter os direitos exclusivos de distribuição de parte da programação futura da MBS Em todos os mercados globais fora da Ásia Para o seu serviço de streaming de anime, o High Dive Segundo a Sentai, esse é o maior acordo já feito para conteúdos de anime pela empresa O acordo engloba a programação da MBS Baseada numa coleção de populares títulos de mangá e light novel Todos os animes estarão disponíveis exclusivamente no High Dive fora da Ásia Entre os animes cobertos entre o acordo da Sentai e a MBS Está The Multi-Heretical Last Boss Queen The Villainess to Save You A nova série, prevista para estrear em julho de 2023 Temporada de verão É uma série de dois episódios baseada no hit de fantasia light novel de Tennessee E publicada pela Ishi Jinsha A série está sendo dirigida por Norio Rinita E escrita por Deku Akau Com a animação da OLM Então temos aqui o primeiro anime confirmado da MBS por High Dive Devem anunciar mais outros, né? A programação da MBS também inclui uma série A série de simulcast de inverno de 2023 Endo e Kobaachi Live The latest on tsundere vilanés lizelote Que o High Dive anunciou que iria transmitir o anime Na Nova York Comic Con em novembro Outros títulos cobertos pelo acordo Sendo anunciados no futuro, né? A MC Networks anunciou a aquisição da Sentai E seu serviço High Dive em janeiro de 2022 O High Dive, cujo principal concorrente é a Crunchyroll da Sony Custa 4,99 dólares por mês Ou 47,90 dólares por ano O High Dive está disponível por meio de assinatura direta paga Bem como canais de vídeo da Amazon Prime E no canal Roku A empresa diz que o serviço oferece mais de 500 títulos Aqui tem uma declaração, ó Esse é um acordo verdadeiramente histórico para o High Dive E é a combinação de nossa parceria com a MBS Disse John Ledford Presidente da Sentai Filmworks E High Dive Em comunicado The Most Heretical Last Boss Queen The Villanés do Savior E outras séries elevaram significantemente a reputação do High Dive com os fãs Não apenas com a nova plataforma de streaming de anime Mas também com o canal para alguns títulos mais aguardados do Japão Olha só Shinji Nakano, diretor de Mainit Broadcast System, a MBS Acrescentou Nos últimos anos, o anime se tornou um representante sólido da cultura japonesa E ganhou fãs em todo o mundo Estamos satisfeitos em nos associar a Sentai Filmworks High Dive e AMC Networks Um grupo que desempenha um grande papel deste esforço para expandir ainda mais a cultura do anime A MBS, sediada em Osaka, tem comproduzido e transmitido Anime por mais de meio século O canal de TV é o lar de inúmeras franquias de anime de sucesso global Como, olha aqui ó, parte da lista Atacom Taita, Shingeki no Kiyoji, Full Metal Alchemist e Jujutsu Kaisen Olha só Fonte variante, né? Que tá aí, então é a fonte oficial E tal Essa aqui é a notícia, galera O que eu acho sobre isso? Cara, isso aqui é bem preocupante E só nos resta torcer, né? E talvez pedir ali pra MC O retorno do High Dive no Brasil Porque a situação tá ficando mais e mais complicada O problema não é nem os animes se tornarem exclusivos do High Dive Eu acho que concorrência é melhor pra todo mundo É melhor pro consumidor Que aí as empresas, elas têm que se esforçar mais Pra oferecer um produto de qualidade Não seria bom um monopólio da Crunchyroll Que era algo que muita gente temia Quando a Crunchyroll anunciou a fusão com a Funimation E foi comprada pela Sony, né? Você juntou ali os dois maiores serviços de streaming de anime Num só E ficou tudo embaixo da asa da Sony Pelo visto, tá longe de ser um monopólio Porque os concorrentes ficaram mais fortes, né? A Disney teve ali a exclusividade do Blitz com a Vis Média E anunciou uma parceria com a Kodans Então o Tokyo Revengers virou exclusivo da Disney Você tem ali, desde sempre, animes exclusivos na Netflix O caso maior foi o Jojo O Jojo's Bizarre Adventure E que a parte 6 ficou exclusiva E desde sempre teve ali o Nanatsu no Taizai Se gostando ou não Um anime forte, exclusivo da Netflix E agora é essa, né? Vários animes saíram E mais animes vão ficar exclusivos do High Dive Pra mim um duro golpe foi o Damashi Ser exclusivo do High Dive streaming Sempre foi um anime sinônimo de Crunchyroll E outros ficaram exclusivos também Que foi o caso ali do remake do Uressa Yatsura O remake do Super Gatinhas O Eminence of Shadows Agora nessa temporada o Spy Classroom E outros também exclusivos Então tá pesando Tá começando a pesar muito Essa concorrência aí com o High Dive E mais animes virão E aí fica o questionamento Quais futuros animes serão exclusivos do High Dive A primeira coisa que eu pensei Ao ler essa matéria Antes de gravar o vídeo Foi segunda temporada de Jujutsu exclusivo Eu acho muito provável Tem uma alta chance De isso acontecer, hein? O Jujutsu Kaisen Se tornar exclusivo do High Dive streaming Mas a lista da MBS De animes que eles produzem É bem grande e bem preocupante Você tem Attack on Titan Você tem Full Metal Alchemist O Jujutsu Kaisen Você tem Food Wars Shokugeki no Soma Você tem ali alguns animes Da franquia Gundam Vários ali Gundam Double O O Gundam Seed Entre outros Você tem a Ono Exorciste O Blue Exorciste E a lista vai crescendo Então você tem Madoca Mágica Macrois Você tem Quil Aquil Né? Então, cara É uma coisa preocupante O grande problema disso tudo É o High Dive não estar no Brasil, né? E a maior consequência Que a gente tem Disso daí, né? Não é nem chegar Os animes Você poder assistir De alguma forma Mas a maior consequência É que esses animes Por não estarem no Brasil De forma oficial Não tem motivo Para dublar Então vários animes Bons aí Não ganharam E tão cedo Não vão ganhar Dublagem em PT-BR Português É Brasil Isso é bem lamentável Você imagina Uma segunda temporada De Jiu Jiu Jitsu Kaisen Não sendo dublada Em PT-BR É realmente algo É preocupante, né? Preocupante mesmo Eu espero que a Crunchyroll Assegure Ali o segundo Especial de uma hora E final Do Attack on Titan No seu stream, né? A parte 1 chegou E a segunda Chega no final do ano Tomara que a Crunchyroll Segure ali O Shigeki no Kyoji, né? Vamos ver o que vai acontecer Mas é isso, galera Essa aqui é a notícia Basicamente A Sentai Fechou Uma parceria De exclusividade Com a MBS Para ali O High Dive Então Mais animes Chegando exclusivos Do High Dive E menos animes Chegando na Crunchyroll Significa Menos animes Chegando de forma oficial No Brasil Mas é isso, galera É Deixa nos comentários O que que vocês acham Dessa situação aí Do High Dive Crunchyroll Sentai Fimeworks MBS E Brasil Vocês querem que o High Dive Volte Para o Brasil Ou que de alguma forma A Crunchyroll Consiga Compartilhar Esses animes O que que vocês esperam, né? E quais animes Da MBS Vocês acham Que vão se tornar Exclusivos Do High Dive Streaming Mas é isso, galera É Deixa o like no vídeo Se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Faça parte da nossa Comunidade do YouTube Seja membro Se você gosta muito do canal Quer virar aí um patrocinador Ou patrocinadora Apoiador do nosso canal Então O botão de seja membro Aí embaixo E continue nos acompanhando Para mais vídeos no futuro Sobre High Dive Sentai Filmworks MBS Crunchyroll Anime Exclusividade Jujutsu no Kaisen Attack on Titan Shokugeki no Soma Full Metal Alchemist E muito mais Aqui no nosso canal Nerds e Animates E falou, galera! Sônia Idete Sônia Idete Eread the Sônia Idete Obrigado.